A Arneel fez mais um leilão para ampliar a capacidade de transmissão de energia. Foi nesta quarta-feira em São Paulo. Dos 11 lotes ofertados, foram apresentadas propostas para 4 sistemas de transmissão de energia. Os lotes concedidos ficam nos estados do Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul e Goiás. E o prazo para que as linhas entrem em operação é 2019. As concessões são de 30 anos. O montante leiloado corresponde a cerca de 19% dos investimentos ofertados. A previsão inicial de investimento era de R$ 7,8 bilhões, com a geração de 20 mil empregos diretos. Para a Arneel, é preciso avaliar esse resultado para a realização dos futuros leilões. Uma vez que nós temos o setor elétrico com a saúde financeira adequada, quer dizer, nós não temos nenhum problema de inadimplência no setor de geração e de transmissão. Portanto, é um setor sadio. Então, essa questão financeira, do ponto de vista de recebível, não é problema. Então, é preciso se fazer um novo diagnóstico e identificar as razões que levaram esse leilão a ter um índice de participação total na faixa de 20%. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso?